Esse aqui é pimentão. Pimentão amarelo. Pimentão amarelo. Olha esse pimentão aqui. Está comendo o tomate de cereja? Isso é bom. Isso é bom muito bom. É. Eu sim, eu trago a carne, viu? Olha, rapaz. Olha aí o Tachão aí do canal Estrela. Eu vou trazer a carne. Pimentão amarelo seu francinho. E nós prepararmos um fogão aí. No ar livre aí, da lenha. Olha a tomatinha. Você veja. Olha. Olha o palo. Hummm. É gostosa, pessoal. Hummm. E aí um cara veio do Recife. Deu três cimentos. Eu plantei dentro de um copo. Nasceu duas peças. O banhão nem me ligou. Aí... Ficou para que eu ia buscar. Não tivésseis de... Que ele plantou aqui. Não sabia o que era que tivésseis. O que era tomate de cereja. Não tem ninguém. É isso. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Canal Estrela Alta. Estamos aqui no sítio Sobrado. Sobrado é uma comunidade aqui, pessoal, também. Vim aqui visitar meu amigo de infância. mora ali sozinho vocês vão conhecer a casa dele, aqui veio Dona Marlene seu Francisquinho aqui também nós fica mais daquele lado ali, compadre por causa da claridade, e aí meu compadre branco? que bom, meu compadre, primeira do céu, avi maria tudo dez, olha aqui, olha um bonézinho, um boné de presente e um, rapaz, mas rapaz eu sabia que eu ia ganhar presente, viu? e os pãozinhos, eu sou meio adivinhão, vem compadre aqui na casa do compadre branco, ali é tudo redondo, né? é, a casa, a banheira a construção do fogão de lenha, a horta o senhor faz tudo redondo, né? tudo redondo, exatamente, é e o fogãozinho de lenha, já acendeu? hoje não, hoje não acende não estou esperando você, então bora acender agora eita, compadre pessoal, branco é uma figura pessoal, mora aqui sozinho, né compadre? e Deus, e Deus, filho é, muito bem, é verdade aqui, essa casa aqui é de de quem aqui? do primeiro, que mora em São Paulo seu primo, que mora em São Paulo, como é o nome dele? Agnaldo e Sione Agnaldo e Sione, né? um abraço aí para eles estou lá em São Paulo, hein? estou em São Paulo, né? em, em, em Ferraz de Vasconcelos Ferraz de Vasconcelos estou chegando agora em dezembro, se Deus quiser para nós inaugurar aquele tacho eita, é o tacho, é o padre branco comprou um tacho agora, vento aqui não é problema não, né padre? muito vento, é uma riqueza não, então já começa ali, pronto ele mora ali naquela casinha ô compadre, e essa piazinha aqui, né? o senhor fez aqui só para aproveitar a água aproveitar a água, né? é legal olha, tem água aí, ó é a sua água é de poço, né? é o caixão de banda a gente está assistindo na calçadão lá lá embaixo ah, assistindo na calçadão pronto, e aqui já começa iniciando aqui a horta pode ver ó, o desenho tudo redondo aí, aqui ele gosta da olha a melancia aqui, compadre olha a melancia aqui, compadre já tem um já tem filhão e é, né? olha olha o tamanho da melancia que coisa linda é isso aqui é isso aí olha o caixão de banana é eita, que maravilha não, mas ele ainda ainda vai passar uns dias aqui ainda, né? vai é isso aí, não eu vi aqui com o meu irmão, senhor olha, um pote aqui ele fez uma instalação aqui a torneira despeja água aqui daqui vai distribuindo para a horta o pote aqui é é cheio de arte vamos lá no fogãozinho de lenha aí o poço tem o poço artesiano ali é, o poço ali ele não está funcionando não, né? está faltando bomba, né? está faltando bomba, né? é é é só botar um motorzinho aí e água vem-se embora, né? muito bem estou funcionando água do barreirinho que eu tenho ali ah, tem um barreirinho ali, né? a água está secando, né? a temperatura é muito quente é tem que aproveitar as águas não pode minha engenharia está aqui ainda para terminar é como é que o movimento que o senhor está fazendo aqui? olha reaproveitando as águas ah, o senhor reaproveita as águas aqui, né? água da pia, no caso, né? água da pia a casinha dela é redonda, pessoal olha a casinha dela é redonda, pessoal a casinha dela é redonda, pessoal a casinha dela cai a pia aqui ela está filtrando aqui ah, entendi vem aqui da pia vai assentando aí, né? cai aí do banheiro também só a água de banho é, não, eu não puxo aí não, padre do banheiro não, né? faltou os canos só tem uma barra ali aí precisa mais de cano aham, só aqui da só da pia pronto, aí daqui vem o senhor vai filtrando ela põe alguma coisa para filtrar? como que é, compadre? o senhor põe alguma coisa para fazer o filtro? não, né? ela vai assentando, né? ela vai assentando aí, compadre vai assentando, né? vai assentando, é mas tem mais de tudo aí é porque eu não aprendi ainda porque tem que botar para as pedras acho que é algumas pretas para poder ela pintar areia né? carvão é, vem me sinalar aqui, padre antigamente quando eu era técnico em agropecuária sabia fazer mas faz muito tempo ela está escura porque é do barreiro, né? tá certo e esse redondinho ali? é uma cozinha, né? ah, aqui é que está o fogão dele, né? é é tem uma galinha para nós comer depois ela crescer porque está pequena é, né? quando a galinha está aqui só esperando você aparecer um guia para nós não vier vai ter uma galinhazinha ali vem, cocó tá certo aqui eita, a caneta a caneta eita, caneta boa graças a Deus cinquenta e seis anos puxando uma caneta dessa é bom demais, né, velho? é isso aí, compadre eu tenho que agradecer a Deus é na simplicidade e na honestidade é né, compadre? é isso aí é só a Deus, né? é quem pode ajudar o pai verdadeiro aí, o seu Francisco ali fazendo o videozinho do Kawai é isso aí pronto, e aqui é a casinha redonda dele, pessoal olha como é legal aí e já está cozinhando, né? está cheio de comida compadre senhor mas quando ele foi com fome, rapaz eu tive que inventar uma colher aqui e ele veio e é eita e o chazinho aqui, mas não deu certo não foi muito claro já é o feijão? não é carne cozinhada, olha carne cozinhada e feijão olha no café é o lanche eita, é o lanche muito bem, compadre pronto, é isso aí, pessoal nem dá para dizer que é na casa do homem só, né? tá vendo aí? tem uns três moleques em casa é isso aí é sozinho e a casa em redonda dele e a horta e a horta do outro lado? está ali está ali pode seguir para lá deixa eu dar uma olhada lá tem outra pia aqui dentro olha não tinha visto não é? é muito bem gostou, dona Marlene, daqui? gostei gostou, né? tudo bem, esse livro é muito lindo, mesmo ele é cuidadoso não vamos esquecer de tudo é isso aí, pessoal estamos aqui no sinto sobrado sinto sobrado aqui do município de Itaíba na casa do meu amigo branco branco gracindo família dos gracindos, né? eita o vento aqui não é problema pode ver que é toda redonda a horta tudo natural ele tem problema de saúde a comidinha dele é bem regadazinha ele mesmo planta olha aqui é alface esse é alface roxo, né? é eu não arranquei não deixei para cimento para cimento, né? cimento, é eu plantei uma cimentinha de melancia ali vamos olhar bora aqui é couve, né? couve e esse que está aqui já com flor é o que? isso aí é alface aqui é alface, né? é alface daquele americano é o americano alface americano olha como é que fica é alface roxo cheio de de flor a tomatinha cereja está dando dinheiro, viu? a tomate a tomate cereja estou vendendo ela e é, compadre? olha que maravilha vendendo a nove reais e vinte e cinco quilos e é? o que já fiz foi duzento já dá para comprar o arroz, calma já, né, compadre? olha que legal vim olha a tomatinha cereja é é é olha o pai humm é gostosa, pessoal humm não sei, pai eu me lembro dessa que eu me lembro de uma de uma reunião que nós temos lá na Lagoa do Bento de três dias e um cara veio do Recife que me deu três sementes eu plantei dentro de um copo nasceu duas duas dois pezinhos aí a menina me ligou-me aí me ligar para ele que ele ia buscar os pezinhos de que ele plantou aqui de tomate eu nem sabia o que era que era de tomate se era tomate de sereja eu peguei aí dois pezinhos plantei até hoje tem mais de dez anos espaiou aqui por todo canto aqui todo mundo tem tomate de sereja olha que legal é gostoso dois pezinhos de tomate mas também não faz uma tomate daquela tem mais de mil cimento eu nunca vi cimento daquele jeito e é né é as bênçãos divinas de Deus você vê como é o pão bem partido já pensou é Deus não tem porque ele ele partiu cinco pão e cinco peixes deu para cinco e uma pessoa e sobrou não sei quantos cestos de pão é compadre amei a gente vai ter uma técnica agora para plantar é macaxeira macaxeira e é assim compadre é é é é legal vai aí pessoal já sabe mas também macaxeira uma macaxeira essa de macaxeira aqui o senhor tem para consumir muitos dias e vender também né é é é para ter aqui uma carreira de de melancia de melancia olha aí quando meu primo chegar a gente tem melancia para chupar até umas horas é é muito bem de melancia lá em São Paulo é bem dez reais umas melancia mais ou menos lá eu no dia que eu estava em São Paulo lá uns dois meses atrás eu vi melancia lá de setenta reais viz meu céu lá a gente pagava aqui quinze, vinte é quinze, vinte tem dez eu vi aí eu comprei essa semana não está aí a dez reais para nós que que plantemos do jeito nosso mas agora é tem que arrumar a nossa técnica tem que acompanhar a tecnologia é verdade é aí eu estou acompanhando vai dar assim eu acho que vai dar certo é mas dá certo sim e outra como é que é compadre a formiga é mais trabalhadeira do que eu a formiga que está mais trabalhadeira mais trabalhadeira do que o senhor eita meu Deus cortou e corta mesmo corta rapaz não deixa não eita aí é coisa orgânica aí elas fazem a festa é aqui é é tudo orgânico o senhor não põe nada de veneno né não não olha aí seu Francisco viu aí né é uma benção de Deus viu é é uma espécie de melancia aqui começando em ramar é bom era se eu tivesse muita água é porque eu estou com a água pouca ali mas essa pouquinha com Deus está sendo muita viu está sendo muita né quadro mas se Deus quiser Deus vai tocar no coração dos homens para ativar meu poço vamos ver se Deus quiser é verdade é poço aqui é muito caro se não for aí com projetos e ajuda aí de governo as comunidades não conseguem não adquirir não é é isso aí é agricultura familiar né padre é agricultura familiar é isso aí que bom é se a água é doce ainda mais eita a água é doce compadre a água é doce compadre não tem problema está vendo olha o pimentão amarelo esse é caro rapaz olha legalzinho olha 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 outro aí olha tem bastante compadre não é aí eu vou encher aquela caixa lá naquela caixa eu abro resisto aí a água vem para cá ah hum olha o seu francinho a tomate cereja isso é boa demais olha compadre olha que coisa linda rapaz olha que as coisinhas fazem está vendo olha ah está comendo o bicho está comendo né olha não tem veneno aí aí eles faz a festa é é mesmo compadre olha é vou até tirar para aproveitar essa cimenta aqui para aproveitar a cimenta né para aproveitar e plantar de novo e eles comem um e eu planto dois é é é é esse aqui é pimentão é pimentão amarelo amarelo é é bom esse pimentão aqui não é ofensivo não hum hum para comer nosso tomate e cereja é ó isso é bom isso é bom muito bom é é é é é tudo tudo acontecendo assim não tem doce direito não 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 tem um pimpim não tem e é rapaz e tem vezes que são doce que são mel você come que é aqui quando começou a querer esse mamuá ali era um favo de mel mas agora o seu pimentão hum e cara está mamão viu e agora nós tem essa essa agora da da agricultura familiar o pai está comprando muita verdura tá né e agora não tem ó eita o preço de quento está bom está 2,95 e o cara não tem quanto agora o mói né é e o banheirinho do senhor aqui também é redondo é tudo é redondo ó acompanhou a caixa é é agora tomate e cereja aqui não é problema não tem muita mesmo toda semana eu estou precisando 10 quilos aí levando para a alma toda semana o senhor não sei mano 10 toda segunda-feira eu estou indo para a Itaíba e é é um projeto agora do governo aí está agricultura familiar aí está botando torando mesmo agora nós ficamos animados para trabalhar não ah que benção é eu estou agonando aqui todo dia eu estou agonando ela eu estou vendo que está tendo futuro agora é agora está tendo futuro né tem um verde com o pai não é é é quanto o quilo mesmo que o senhor está entregando saindo daqui 9,25 9,25 9,25 9,25 vou plantar ao menos um 200 pé ali já está pondo um cafezinho no fogo está aqui já é pronto não vamos acender o fogão além porque nós estamos bem apressados compadre estamos só passando e o tachão cadê-lo o tachão está por aqui compadre tá quando o senhor apareça outro dia o tachão é parado para morrer essa carne compadre vem sim eu trago a carne viu olha rapaz olha aí o tachão aí do canal Estrela Alves que o compadre adquiriu comprou comprou quem quiser pessoal vai lá no Instagram de Estrela Alves P eu vou deixar o link aqui no vídeo para adquirir o tachão olha que coisa linda não compadre vamos funcionar ele tem que dar uma interrogação viu é eu vou trazer a carne e o seu Francisquinho e nós preparar um fogão aí isso né no ar livre aí da lenha e vamos acender vamos queimar a carne no tachão aí é é isso aí pronto padre beleza olha é pronto tá bom e eu vou descer para para Heraldo agora eu estou levando um tacho ali é é que ele era para levar para ele quer assar carne e o gelado e eu vou levar seu Francisquinho é é isso aí é só uma taxada lá né o senhor não pode ir para a feira né é pronto então tá certo é isso aí pessoal sejam bem-vindos aí ao nosso canal se inscrevam aquele joinha vocês estão esquecendo pessoal hoje nós estamos aqui né quadro branco no cito sobrado né cito sobrado de Itaíba Ferranambuco isso aqui é um amigo meu de infância né padre nós nascemos e ficamos juntos aí né não tinha misturado né padre aí o senhor já desde menininho ia trabalhar lá em João Vaqueiro que era o meu avô né 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 naquela região aí nós se criamos juntos pessoal isso aqui é uma figura olha o coração não quer ver uma pessoa melhor do que esse aqui não existe viu pode igual né padre não muda não muda não muda não muda não muda não a simplicidade e humilidade chegou aqui no senhor e parou e aqui a construção dele é toda redondinha ele é um artista né gosta muito de sobreviver aqui da agricultura familiar né as hortas tudo redonda né padre e é bonitinho trabalhador embora sozinho tranquilo e de boa e aqui vamos tomar o cafezinho dele que ele fez hoje não deu tempo acender fogão beleza nós estamos aqui só passando também ele nem esperava né padre não não esperava não foi porque não esperava aí olha vamos fazer tomar o cafezinho coadozinho aqui ó ele coa assim ó é não é não fale pronto e é isso aí pessoal toma o bolachinho não fale não quer não quer não não tem queijo não quer não tomou o café da senhora ou Marlene? já já café primeira top 10 foi um prazer receber vocês aqui assim rapidinho mas obrigado padre é eu já vim gravar aqui uma vez aqui logo no início do canal fizemos e esse vídeo não sei o que aconteceu o menino o 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 vai mandar isso, vai mandar isso, viu? muito bem e é isso aí, pessoal café muito bom, muito primeiro J.R. de texto, né, que eu ganhei eu gosto de fazer a propaganda, olha, pessoal J.R. de texto texto de caro arudo me deu bastante boné, pra mim dar brinde pro pessoal do canal né, então é isso aí, viu? ele é bonitinho, quer preto? isso aí e Deus abençoe essa empresa que eu gosto de ver todo mundo dando bem todo infeliz, né, Estilo? todo infeliz, é isso aí obrigado por esse boné tá, compadre pode ir passando, pode ir é vai me parar do sol, né? é pronto, pessoal mais um videozinho aí não deixe de assistir o nosso canal aí é o canal Estrela Alves é verdade e deixar o joinha, né? e deixar o joinha é isso aí muito bem, né, Dona Marlin e juntos somos mais fortes, né? juntos somos mais fortes é isso aí junto e misturado aí, né? a gente estamos aí Deus quiser é e nosso video, pessoal é assim simplicidade esse povo simples onde eu nasci onde eu me criei que é essa região que eu estou sempre gravando aí esse é o meu povo esse povo simples que eu sou simples também certo? simples então vivo no meio deles gosto do fogãozinho de lenha da casinha de barro né? e aí sempre nós fazendo também as nossas doaçõeszinhas porque isso aí já vem um hábito de muito tempo aí de família da minha avó da minha mãe e nós também né? os seis homens né? todos eles gostam de fazer esse tipo de trabalho né? trabalho social e doações e estou usando hoje hoje uso o canal graças a Deus para fazer esse tipo de trabalho compadre me sinto bem mais ainda porque tem tanta gente aí de fora que querem ajudar e não sabe como né? a vez do lado de onde ele mora também ajuda mas tem outras pessoas no outro estado ó que estava começando com o senhor agora né? o major não sei o nome dele não é? Mapa Mapa entendeu? então isso é um abraço para ele aí para o major e ou seja ele já ligando para mim que vai ajudar o pessoal aqui entendeu? aí hoje está mais fácil de ajudar você mora nos Estados Unidos que nem muita gente nos Estados Unidos ajuda nosso povo nossos personagens né? aos Estados Unidos vai da Argentina já mandaram a Espanha Espanha galera da Espanha aí Inglaterra também o pessoal fala comigo lá Portugal está sim vigente aí né? seu Lima de Portugal aí um abraço aí também né? nos ajuda nos assiste né? compartilha os vídeos nossos lá também mais de 15 anos acho que deu 17 anos que ele mora lá em Portugal ou seja de qualquer forma a gente dá vida né? as pessoas aos personagens o seu franciscinho é muita gente querendo falar com ele né? querendo o telefone dele não tem condições de repassar o telefone do seu franciscinho para as pessoas falem comigo digam o que vocês querem falar com ele a gente faz um vídeozinho particular né? a gente manda o número do Pix querendo ajudar ele que ele também precisa é uma pessoa simples né? a renda dele é Bolsa Família ultimamente o pessoal estão ajudando ele através do canal né? da dona Marlene é isso aí então é um pessoal que precisa o seu piá terminamos a casa dele lá o seu piá está numa situação difícil lá mas Deus vai curar ele está curando né? que é o alcoolismo ele está indo muito bem está parando né? fizemos aquela casa maravilhosa de dona Juraci muitas e muitas e tem aí para fazer aí a próxima casa também é com o padre Fernando e Aline né? é isso aí se Deus quiser e tem outro projeto aqui também no Tupanatinha com o padre que é com com o Regi da Saúde no período de campanha eles passeando hoje ele é vice-prefeito esse estrela vamos usar seu canal para você gravar aquelas pessoas que eu vou ajudar eu vou acompanhar seus passos para me ajudar a fazer a casa daquele pessoal ali então isso é bom então a gente dá vida esse vídeo essas gravações dá vida às pessoas né? dá nome e é isso eles são vistos né? e lembrados não é compadre? compadre Deus abençoe eu só tenho que agradecer primeiro a Deus e segundo o povo do nosso município que me ajudou na minha doença eu passei um problema aqui meio difícil mas com a ajuda de Deus e do povo eu fui abençoado que eu tive um tratamento em Arco Verde foi R$ 4.500 eu estava calculando aqui na calculadora e eu não gastei um real quem gastou poupou é isso aí eu chego e fico arrepiado é uma beça de Deus é uma beça de Deus é isso aí pessoal eu disse assim eu vou vender minha moto porque eu não tenho nada só tenho minha moto para vender aí minha sobrinha disse Edna disse Deus não se preocupe nós vamos arrumar quando pensava que não as pessoas entregavam o dinheiro a ela paguei os exames os exames um monte de doscopia os doscopia tudo foi pago no Arco Verde tá vendo aí os medicamentos para eu comprar agora no dia 5 de novembro Deus meu eu vou o doutor Emiliano mostrar os exames para ver o remédio que eu vou tomar para eu ficar novo é isso aí é isso aí tem muito para fazer tem muito serviço aí eu não tinha força para trabalhar eu digo meu Deus não está acontecendo nenhuma coisa e querendo trabalhar quando pensava que não não tinha força eu digo aí minha sobrinha veio aqui os vestidos que eu tenho que ir para o médico o senhor tem muita fé em Deus mas a medicina primeiro Deus segundo a medicina muito bem aí ela me levou quase a puxa para o arco verde aí marcou para lá para o telefone com o doutor Emiliano bom médico e eu estou me tratando com ele se Deus quiser graças a Deus vai dar certo sim vai sim só tenho que agradecer o povo que me avisaram que Deus é isso aí meu padre Deus cabeçoe em todos né é isso aí obrigado pessoal que estão assistindo a gente aqui no canal Estila ajudaram mesmo de coração mesmo que eu pensava que não meu Deus eu não vou ter o dinheiro de pagar a coloscopia que foi novecentos e mais seiscentos e mais cento e sessenta e cinco quando eu pensei que não estava tudo parado meu Deus graças a Deus Deus é maravilhoso a gente tem que confiar em Deus e em Antônio as pessoas de boa vontade né Estila é isso aí Deus abençoe alô meu irmão eita que maravilha dá vontade de passar o dia todinho aqui pessoal mas venha para cá venha para cá eu venho venho passar o dia todinho quem vai pagar a casa é compadre já estou sabendo é se Deus quiser está bom prazer falou meu irmão beleza tá bom vem com Deus Deus abençoe pode ser viu pode ser pode ser essa aí pessoal só bem essa bem comunidade aqui é grande só tem igreja o que a gente tem que ver Amém. Amém.